Tiva de sangue porra, tipo Rugal porra, alteradão E aí DJ Tio J, e aí Tio J, tá ligado né porra Vou começar, vou começar, não fica de caldo fazendo menina Sei que sequência tu vai lá pra metrana DJ Rugal filha da puta, aí limpo o ouvido pra escutar caralho Vai então, vai então, vai então, vai então, vai, 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 então vai Nove esboca, dura de cabeça, vai então, vai Nove esboca, dura de cabeça, vai então, vai Eu vou focar não, cara, essa vai, então, vai Nove esboca, dura de cabeça, vai então, vai Hoje vai ter, baile na ruinha Ai concorrência, deixa ele passar caralho Abaixa a cabeça e escuta, porra É que eu tiro ela do sério, quando eu guardo o meu brinquedo Saco pra fora, batuna, tá cara deitada na chota, chupada nos peitos Saco pra fora, batuna, tá cara deitada na chota, chupada nos peitos Saco pra fora, batuna, tá cara deitada na chota, chupada nos peitos Saco pra fora, batuna, tá cara deitada na chota, chupada nos peitos Então vai, da mesma branca Bastar Toma balinha A balancinha Com pra fora tona da paradinha Tá na chão, tá chupando uns peitos Então vai, da mesma branca De cabeça Com pra fora, a baduna tá paradinha Tá na chão, tá chupando uns peitos Tio vem de sangue, porra Tipo o Gal, porra, alteradão E aí, Tio J, e aí, Tio J Tá ligado, né, porra? Vamos começar, vamos começar Aquele jeitão Tipo o Gal, tipo o Gal, tipo o Gal, alteradão DJ o Gal, filha da puta E aí, pô, ouvido pra escutar, caralho E aí, Tio J, e aí, Tio J Tá ligado, né, porra? O trem é nós, caralho Nós é o trem bala da Marconi, porra O Gal, Tio J